Meu cabelo tá horrível, minha pele tá horrível, tá tudo horrível Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Letícia Secato do blog Moda e Rotina e hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês com o cabelo mais feio da minha vida Bom gente, hoje eu vim responder uma tag pra vocês, uma tag que... Corta Bom gente, hoje eu vim responder uma tag que se chama Saindo de Casa na verdade eu não sei se se chama assim porque eu tirei foto das perguntas e não do título Essa tag foi retirada do blog E aí, beleza? E eu tô com uma voz de travesti muito estranha e não é de hoje que minha voz tá assim, então eu tô achando que eu tô virando homem Primeira perguntinha Como foi sair de casa? Conte a sua história Bom, eu tinha 17 anos, resolvi estudar Economia, que é a minha graduação Vou falar rápido pra poder o vídeo não ficar muito grande E aí, onde eu morava, que se chama Aracruz, que é o interior do Espírito Santo Não existe esse curso, Economia E eu queria fazer esse curso E aí eu precisaria sair de Aracruz e poder fazer o curso Próxima pergunta Qual é a coisa que você mais gosta de morar sozinho? A coisa que eu mais gosto de morar sozinha é o livre-arbítrio Você entra e sai a hora que você quer, você arruma ou não quando você quer E você tem as suas coisas do seu jeito E isso é muito legal, eu gosto bastante Qual é a coisa que você menos gosta de morar sozinho? O que eu menos gosto de morar sozinho é que nada na vida se limpa sozinho E nada na vida se cozinha sozinho E a saudade, ela existe quando você tá, mesmo que seja a um quilômetro de distância Então, limpar casa é um saco Cozinhar é um saco E morrer de saudade da minha mãe também é um saco Então essas coisas não são legais Vamos lá Como foi o planejamento pra sair de casa? Basicamente isso, na verdade nem teve um planejamento muito amplo Eu passei e em um mês eu tinha que estar fora de casa Quanto custa morar sozinho? Bom, gente, o valor de morar sozinho depende Depende de onde você quer morar Depende de como você quer morar E depende de com quem você quer morar Se você for morar numa cidade que o custo de vida é mais alto O valor vai ser mais alto Se você quiser morar num apartamento que tem elevador, piscina e salão de festas O custo também vai ser mais alto E se você quiser morar sozinho, o custo também vai ser mais alto Então o custo reduz na medida das escolhas Dicas para quem vai alugar ou comprar um apartamento A minha dica é, primeiro, lista o que você quer, sabe? Ah, eu quero um lugar que seja próximo à minha faculdade E que seja mais barato Ok, você vai pesquisar aquilo Ah não, eu quero um lugar que seja mais perto da praia Que eu me sinta mais confortável Ah, então você vai procurar um tipo de apartamento Ah, eu tenho X dinheiro pra gastar Então eu quero comprar um apartamento Compre um apartamento Vai em corretoras e acho que não tem muito segredo não Na verdade a minha dica é Se você tem a possibilidade de negociar sem corretora Eu negocie sem corretora Porque com corretora tem várias taxas a mais E o preço também é maior Acho que eu não falei nada com nada, né? Mas enfim Problemas de morar sozinho Bom, já falei que um dos problemas é Você ter que fazer as suas coisas chatas Tipo limpar a casa e a casa não se limpa sozinho Eu não sei como que as nossas mães e os nossos pais Conseguem deixar tudo tão organizado Porque é muito difícil Acho que um ponto muito negativo pra mim também Logo que eu cheguei Era que eu me sentia muito sozinha Tava acostumada a almoçar com minha mãe todos os dias E me sentia muito sozinha E o que mais? Descer com o lixo é uma coisa muito chata, tá? Sério, gente Descer com o lixo é muito chato Descer com o lixo é muito chato Encher, encher Como? Garrafa de água também é muito chato Sabe? Litro de água Nossa, é muito chato Tudo isso é muito chato Esse é o problema de morar sozinho Qual é o melhor jeito de fazer amizade com os vizinhos? É simples Você marca o churrasco no seu prédio E sai chamando todas as pessoas do seu prédio para participar Para participarem Ou você vai pra piscina e bate no vizinho e fala Oi, quer ir pra piscina comigo? Foi assim que eu fiz amizade com as minhas vizinhas Já teve algum problema com os seus vizinhos? Como foi? Nunca tive nenhum problema com o vizinho Qual é a maior perrengue que você passou morando sozinha? Bom, gente Uma vez eu saí muito cedo pra minha faculdade E provavelmente deixei a porta encostada Mas na minha cabeça eu tinha trancado a porta com certeza E aí quando eu cheguei em casa a porta estava encostada E eu entrei em desespero Na verdade ela estava aberta Porque provavelmente o vento abriu E eu entrei em desespero Liguei para a polícia E falei que meu apartamento tinha sido aberto Arrombado e tudo mais E aí a polícia entrou com arma Eram três policiais que me deixaram pela de fora Eles entraram com a arma assim E aí abriram um saco de lixo pra ver se tinha alguma coisa Mas era lixo meu Tipo, nada a ver E depois eles saíram meio que Sabe? Não tinha nada lá Ninguém roubou nada Eu que fui em Mongó Mas foi um perrengue Tipo, muito sinistro Porque eu falei Cara, assaltaram meu apartamento E eu não vou entrar aí nunca mais Só com polícia Então foi muito perrengue Qual é o caso mais engraçado Que você passou morando sozinha Gente, quando você mora sozinha Várias coisas engraçadas acontecem com você Porque você acha que você se conhece Até você morar sozinha, gente É muito engraçado Uma das coisas muito engraçadas que aconteceu É que eu e minha amiga que mora comigo A gente comprou tinta pra poder pintar o nosso quarto Ah, vamos pintar o nosso quarto É muito fácil pintar e tal E aí eu pintei o meu Ficou uma bosta E tipo, a gente sujou o guarda-roupa A gente sujou tudo Daí quando ela foi pintar o dela Eu falei pra ela misturar com água E aí ela cagou Tipo, a parede inteira E foi muito engraçado Parece que ela tinha feito pátina Tipo, foi muito bizarro Uma outra coisa engraçada também É que uma vez acabou a energia Na cidade inteira Menos no nosso apartamento E a gente ria, tipo, horrores É muito legal morar sozinha, gente Sério Foi solitário sair de casa Da casa dos seus pais E morar sozinho? Foi, com certeza No início eu fiquei muito triste Eu pensei várias vezes em voltar atrás Do meu curso Pensei em voltar pra casa Porque eu fiquei muito triste Eu emagreci 8 quilos E eu morria de saudade Da minha mãe todos os dias Então foi, sim, solitário Mas o que eu tenho a dizer É que tudo passa E a maior parte de morar sozinha A melhor parte E mais interessante também De morar sozinha É que você conquista A sua independência E a sua maturidade Não saia de casa Por sair, sabe? Tenha um motivo Busque um motivo Porque se for pra você sair Pra não ter mais a sua mãe Falando no seu ouvido Sinceramente Isso não é um bom motivo É melhor você se acertar Com seus pais Sabe? Chegar em um consenso E depois de um tempo sair Mas não saia pra correr De problemas Porque você vai encontrar Problemas em qualquer lugar E você tem que aprender A resolver os seus problemas Então eu acho que Uma coisa muito legal Foi que eu saí de casa Porque eu precisei, né? Não foi uma coisa forçada Não foi uma coisa Que eu queria de verdade Do fundo do meu coração Mas hoje com certeza Eu amo morar sozinha Não tem coisa mais gratificante Pra mim Não tem coisa Que me deixa mais feliz E eu me sinto muito adulta Por isso Então, gente Essas foram as perguntinhas Eu vou deixar todas as perguntas Aqui embaixo Não, aqui embaixo não Vou deixar lá no post no blog Só pra vocês acessarem Meu blog que tá aqui embaixo E... Até os próximos vídeos Um beijo Tchau